Eita que encreca, eita que encreca, eita, eita, não estoura não, rapaz Já estou dando aquela preparadinha aqui especial na minha massa Milhinho azedo aqui também, já está no jeito, tá? Estou pegando, coloquei um pouco de caldo desse milho aqui, ó Esse milho aqui está azedo, hein? Para a massa ficar no ponto mesmo, ficar do jeito que os peixes não resistem Essa massa aqui eu tanto utilizo para cevar e tanto para pescar também, tá? Já ensinei várias vezes, tá? Mas você que é novo no canal, graças a Deus o canal está crescendo bem, tá? Então se você que é novo no canal, que ingredientes dessa massa? Farelo de arroz, ração de coelho e massa de peixe Aliás, ração de peixe, 22%, tá? Esses são o ingrediente dessa massa, hein? Já mostrei a eficiência dela várias vezes, né? Que é uma massinha praticamente, uma massinha universal Que pega todos os tipos de peixe que se alimentam de massa E é isso aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vamos iniciar uma pescaria aqui no rio Turvo Cardoso, São Paulo Pescaria aqui de ceva, tá? Vou ajeitar os meus bambuzinhos daqui a pouco E acredito que nós vamos pegar peixe bruto aqui hoje, tá? Então, segue o vídeo Faz tempo que tá dando uma mexidinha na ponta da vara, só que tá ventando demais Ó, puxando lá também E eu imaginando, o que que é, será? O que que é, será? E olha o que que é Os curimbim, ó Tá vendo? Nossa Vocês viram lá? Que puxada Já vou liberar a curimbim, hein? Vai pra vida Tá ventando muito, só que tá tendo muita ação, viu? Acredito que hoje vai ser um dia bom de pescaria Massa Anzol, um de costa pro outro Peraí Anzolzinho, um de costa pro outro No milho e na massa No milho e na massa Precisamente isso aqui, ó Precisamente isso aqui, ó Ó Ó Ó Eita que encrenca Eita que encrenca Eita que encrenca Eita Não estoura Não estoura não Rapaz Ô Ô Doido Um baita de um Piauçu Nossa Eita Eita Isso é bom demais Olha o tamanho do bruto aí, ó No milho Ó Ó Ó o tamanho do bruto aí, ó Nossa Cê tá doido Calma aí, Vi Calma aí Calma aí Se bate aí nas pedras não Pra você não se machucar Calma aí Aí Quietinho aí Olha o tamanho Olha que lá, pá Olha Esse sisteminha aqui De um anzol Um de costa pro outro, ó É que enroscou tudo no outro anzol também, ó É fatal, ó No milim Ó que Piauçu bonito E saudável Vou tirar ele aqui Já vou liberar pra vida Olha Que torpedo Piau gordo, hein Olha Bonito, bonito, bonito mesmo Vamos liberar o menino Aí, ó Tá doido pra ir embora, ó Piauzinho de dois quilos Tranquilo Lindo garoto Vai pra vida Confesso que eu tô com vontade Comer um Piauçu desse aí, tá? Mas Só depois que acabar a Piracema, tá? Já tá acabando aí Dia 1º de março Me aguarde Vamos ajeitar as trás de novo Que ele fez uma bagunça aqui, ó Eita Ó Esse aqui é outro tipo de Piau, hein É da família do Piau também, tá? Opa Pera aí Tirar logo o anzol dele Um chama de Piau cheiroso Deixa eu passar aí na tela Que vocês vão ver com detalhe Aí vocês vão colocar aí embaixo No comentário O nome certo desse peixe aqui pra mim, tá? Aí, ó Tá vendo, ó Ele é diferente do Piau 3 pinta, ó Então você que conhece bem de peixe aí, entende? Eu conheço daqui como Piau cheiroso, né? Beleza? Vem embora Mais um, hein? Mais um Piauzinho aí, ó Do mesmo Aí Só que esse peixe é um ladrãozinho de isque, hein? Oba, oba Olha o tamanzinho da boquinha dele, ó Bem pequenininho, ó Então Pra pegar eles é bem difícil Tem que ter um anzolzinho pequenininho Vem embora E aqui no caso eu tô usando o chinu, ó Chinu número 6, tá? Aí você põe o chinu número 6 Você pode pegar de tudo, né? E aí E aí E aí E aí Gente, viu? Aí isso é bom demais você está doido essa adrenalina essa arrancada que o peixe dá você está doido outro piauçu outro piauçu peixe forte e saudável você viu a arrancada que esse peixe deu essa é a adrenalina e a emoção da fisgada que eu sempre falo é o que paga a nossa pescaria vocês viram só perdi outra aqui até soltei meio de qualquer jeito porque eu vi a varinha baixando aqui tem peixe varinha tudo puxando riozão turvo coisa linda você subindo aqui aí você passa para a ponta de gestal vai embora aqui é continuidade para lá nasce-se o rio turvo vai-se embora conforme você vai subindo o rio turvo aqui as corredeiras vão aumentando eu nunca fui lá nas corredeiras não mas um dia ainda vou tem uns peixes diferenciados uns pintados uns dourados muito grande para quem tem me perguntado a respeito dessa ponte aqui essa ponte aqui é a ponte de divisa ponte de divisa entre Cardoso e Riolândia hoje eu estou pescando aqui do lado de Cardoso se eu atravessar a ponte para o lado de lá já não é mais Cardoso já é Riolândia São Paulo o peixe agora quietou um pouco cessou um pouco das atividades parou o vento parou de puxar mas também está vendo começou a ficar verde de novo a água para de bater a água e fica essa essa crosta verde por cima aí está vendo aí diminui a atividade dos peixes não está puxando mais como estava mas está bom já deu bom demais da conta e a senhorita garça ali está ali desde cedo esperando eu dar um peixinho para ela mas hoje não saiu nem um CD nada rapaz tanto de camarão que está tendo ali olha lá fervendo na água assim tudo é camarão é isso aí né família mais uma pescaria abençoada produtiva teve muita adrenalina muita emoção da fisgada tá bom agora eu vou para casa agora mais ou menos meio dia vou almoçar lá em casa os carpinteiros ainda estão lá trabalhando acredito que eles já estão finalizando tá como eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia mostrar para vocês como ia ficar a garagem lá tá então a finalização eu vou fazer lá beleza é isso aí bora para lá prontinho aí ó já cheguei aqui em casa encostei a parativé aqui já os meninos já estão até acabando aqui a estelha olha o visual como está ficando dá uma baixadinha aqui só para vocês verem rapaz ficou melhor do que eu imaginava acabando de cobrir aqui agora olha aí o madeiramento já está pronto só falta acabar de colocar as teias aí ó e aí ficou ou não ficou o cerveja de primeira ficou bom né deixa eu mostrar aqui para vocês o detalhe já tem até sombra aqui ó ó ó bom hein e aí Cláudio você é o cara mesmo hein Cláudio aí cansa hein pessoal boa tarde é bom hein mais uma obra um pouquinho cansado mas qualquer um de vocês precisar de uma obra aí na região toda nós estamos aí depois o Joás vai passar meu contato para vocês aí falou um abraço a todos já está na descrição aí para vocês você que está aí pesquisando para saber quem faz o madeiramento para você procurou eu indico porque como vocês estão vendo esse serviço aqui não é o primeiro já fez outro serviço onde eu trabalhei e é bom demais da conta então o contato dele está aí na descrição em qualquer lugar de São Paulo é só ligar os meninos aqui também está de parabéns porque o Cláudio sem sua equipe ele não é nada é verdade é ou não é Cláudio é verdade aí é o outro que deve é parabéns hein parabéns para vocês mesmo hein se fosse ruim se fosse ruim a equipe fosse ruim eu não ia nem filmar não ia nem filmar mas os meninos é bom mesmo aí ó mais uma horinha aí uma hora e meia de serviço aí acaba de cobrir depois é só colocar as caia fazer o acabamento e checkmate é isso então Cláudio é isso aí beleza equipe do Cláudio aí lá de Américo e o Cauã Henrique aí ó trabalhando é Cauã quem diz que o Cauã não trabalha eee bom demais da conta e é isso aí então né família devagarzinho a gente chega longe né então Deus na frente Deus no comando sempre tudo dá certo que eu sempre falo pra vocês por sai você tem bom ânimo e Deus nos ajuda com certeza é isso aí aí vamos chegando ao fim de mais uma pescaria e que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria se Deus quiser tchau obrigado